Hoje estamos começando o Naruto Jedi Guerra, galera. Mano, isso me dá muita nostalgia, eu gosto muito porque, cara, eu falo que Naruto Jedi Guerra sempre foi o que eu mais gostei de assistir e eu já tô participando aqui do Naruto Jedi Guerra, então eu tô muito feliz. Então vamos parar de enrolação, galera, porque no primeiro episódio, se você for bem, você vai ser, tipo, um dos mais monstros da baladinha. E que qual é a minha estratégia, mano? A minha estratégia, sendo bem sincera, galera, é já fazer o T-Sengan de primeira, tá ligado? Fazer o T-Sengan de primeira aqui, então vai ser bem útil... Ah, mano, como é ser o T-Sengan, véi? Como assim? Tá, não tem problema não, galera. Vamos fazer aqui um spin agora e vamos ver se eu já consigo pegar uma Genkai boa de início, mano. Fazendo uma Genkai boa de início, depois eu já vou lá nos Ryugas e vou ver se eu consigo farmar em Ryugas, velho. Farmando em Ryugas, eu vou fazer, então, oito Byakugans. Fazendo oito Byakugans, eu já vou fazer o T-Sengan. Então essa vai ser a minha maior e principal estratégia, galera. Fazer oito Byakugans, mano, é praticamente isso, véi. E pra começar perfeito, eu sei que aqui, mano, eu vou pegar primeiramente um Byakugan, né? Não, aê, galera, falei que ia pegar um Byakugan, mano. Daí aqui o Byakugan, vamos lá quantos spins eu tenho? Eu tenho mais um. Quantos Byakugans eu peguei? Peguei dois Byakugans, galera. E, bom, eu vi esse daqui, a marca da modução, ela é tanto quanto boa e GG, galera. Pronto, mano, já vamos lá que eu já tô aqui com o modo inicial bacana e também é isso, galera. Bom, vamos fazer aqui. Ô, seria massa, galera, sabe o que? Se eu abrisse meu Lucky Block e além de vir, tipo, pilhagem, seria massa se eu fizesse o modo sábio, galera. Porque o modo sábio tem muito regime, mano. O bom da Naruto Jedi, galera, é que eu manjo muito, tá ligado? Ela é a Adam que eu mais joguei, então... Bom, por favor, deuses da Lucky Block, me dê sorte, velho. Por favor, deuses da Lucky Block, me dê muita sorte pra eu conseguir algo bom, mano. Pra eu conseguir, tipo, pelo menos uma espada, que até agora não vem uma espada, velho. Por favor, cara, me dá uma espada, cara. Só isso que eu peço, velho. Mano, por favor, tá? A armadura é útil, galera. A armadura é bem útil. Tá, mas por favor, me dá uma espada, velho. Tá, minério também vai ser útil. Não, no machado não. Esse aqui também não. Não. Não também. Ah, espada de madeira não compensa, galera. Vamos lá. Vamos lá. É, galera, eu não tive sorte pra pegar a espada, galera. Ai, meu Deus do céu, eu não tive sorte pra pegar a espada. Vamos fazer, então, uma espada de diamante, velho. Mano, você tem noção, mano. Eu tô na Naruto Jedi e vou ter que captar uma espada de diamante, cara. Isso aqui já é ruim, mano, porque já faz eu perder muito tempo, velho. Já faz eu perder muito tempo. E, mano, uma coisa no início de guerra é não perca tempo, velho. Não perca tempo. É a coisa mais útil. Ah, também pega cap, galera. Quem pega cap no primeiro episódio de guerra, mano, vai ser o cara mais sortudo do mundo, mano. Mas já que eu não peguei cap, mano, e eu tenho dois Biakugans, eu preciso só mais alguns Biakugans. Cara, já vou lá correndo no Zil, galera, mano. Nossa, eu vou correndo. Eu já tô bem atrasadinho, mano, sendo bem sincero, mano. Eu tô atrasadinho, mas eu tô lindo, tá ligado? É isso, rapaziada. Só quem vai entender a referência musical, velho. Tá, mas enfim, mano. Quem tá por aqui, velho? Tá, o Rineto já tá ali. Mano, eu quero só ver um negócio, galera. Olha o Drank, mano. Tá. Galera, eu tenho que lembrar onde é a casa dos Ryugas, velho. Aqui é a dos Uchihas. Mano, eu tenho que lembrar onde é a dos Ryugas, mano. Esse mapa é muito grande, galera. Esse mapa é muito grande. Se eu não achar dos Ryugas, velho, sabe o que eu vou fazer? Vou tentar ir com o Spin, velho. Como? Vamos ver o que veio. Ah, velho. Como assim? Ah, eu tenho TP, mano. Eu confundi TP com o Spin, velho. Tá, galera. Já já eu paro pra ver os crafting, mano. Sendo bem sincero, já já eu paro pra ver os crafting. Eu queria só achar a casa dos Ryugas, mano. Um Hagoromo, mano. Bom, o Hagoromo é nice. Aliás, essa daqui é nada do Jedi, mano. É bem dificinho, pra ser sincero. Essa Adam, mano. É uma Adam tanto quanto complicada, eu diria, velho. Olha o Shunin, velho. Olha isso, velho. Olha isso. Galera, eu vou ver se eu dou um upgrade no meu negócio. Putz, mas precisaria derrotar o Hashirama, mano. E eu acho que ali eu vi um Ryuga. Então, tipo, derrotar o Ryuga vai ser bem útil, galera. Sendo bem sério. Vai ser muito, 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 muito útil. Mano, eu não vou derrotar mais Shunin, mano. Porque o Shunin, ele não deve ter o drop bom. Vamos ver, ele não deve ter o drop bom e... Não, o drop do Shunin é bom sim, galera. Aê, Ryuga, galera. Pronto, vamos Ryugas, vamos Ryuga. Falou. Mano, se eu tivesse pilhagem agora, ia ser muito perfeito, galera. Nice. Beleza. O que eu peguei aqui? Tá, DNA Ryuga. Tira isso. Mas aqui é TP, né, galera? Bom, é nice. É nice juntar TP, galera. Sendo bem sincero, é muito nice juntar TP. Cara, seria mais nice ainda, rapaziada, se eu encontrasse a casa dos Ryugas, mano. Porque a casa dos Ryugas vai ter muito Ryugas, velho. Eu acho que ia ser o melhor jeito de eu farmar, mano. Seria na casa dos Ryugas, velho. Porque, mano, pra ser sincero, eu já tenho praticamente... Eu tenho com o DNA Ryugas. Tá, eu tenho então três... Eu tenho três Beacugan, galera. Três Beacugan. Então eu preciso só de mais alguns Beacugan. Ainda que é um Shunin rank A, mano. Se o rank D eu tive problema, o rank A eu vou ter mais ainda. Quem tá aqui no final do mapa? É o Kratos, velho. Tá, galera, eu vou fazer então essa tática, mano. Eu vou fazer qual tática? Vou pegando por aqui, tá ligado? Sendo bem sincero. Eu vou pegando por aqui. Beleza? Vamos, vamos, vamos. Vou pegando aqui por aqui, galera. Aqui eu vou ter que fazer um Butterfly Click. Então desculpa esse barulho do mouse ficar bem... Bem ruimzinho, galera. Mas aqui eu vou ter que fazer um Butterfly Click, tá ligado? Pra juntar pelo menos uns 200. Calma. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Só 50, só 50, só 50, só 50, galera. Só 50. Nice. Beleza, eu vou juntar pelo menos uns 200. Peraí... Pronto, 200. Agora... Nossa, velho. É, eu sempre fico deixando minha Crafting Table de lado. Agora eu vou fazer outra Crafting Table, mano. Tipo, tem que ser bem rápido, galera. Nada de ideia, as coisas têm que ser práticas, velho. Hum, é, eu não tenho XP. Agora eu mosquei, galera. Porque eu deixei XP pra trás. Se eu tivesse XP, eu encantava a minha espada, velho. Vai ver meu encantamento bom, tá? Vamos ficar aqui no cut do mapa, galera. Nice. Beleza, eu não sei nem por que eu fiz isso, mano. Sendo bem sincero, galera. Bom, compra e compra. Tá. Vai, Kitsuriga não. Sharinganão. Kitsuriga não. Papel não. Namikaze não. Sharinganão. Nara. Namikaze. Caraca. Caraca. É, galera. Isso é o que não pode acontecer, mano. Isso é o que realmente não pode acontecer, velho. Eu ficar nessa, mano. Isso não pode acontecer, não. Então vai, vamos ficar aqui no shift de novo. Mas junta 100, junta 100. Beleza, eu tenho que fazer... Mano, deixa eu fazer já outro Biakugan. Só pra tirar aqui do meu inventário aquele negócio, mano. Eu botei alguns Biakugans no meu inventário. Calma. Calma, 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 calma. Biakugan. O que que tá faltando? Ah, é sério, velho. É sério, velho. No chakra. Tá, é sério, galera. Beleza, vai. Caraca, mano. Eu não vou derrotar mais ninja nem a pau, galera. Eu não vou derrotar mais ninja nem a pau, mano. Eu quero muito fazer no meu primeiro episódio, galera. Eu quero, tipo, demais fazer no meu primeiro episódio um Tencent Gun, tá ligado? Acho que se eu fazer um Tencent Gun no meu primeiro episódio vai ser, tipo, uma das coisas mais úteis, velho. Beleza? Vamos lá. Nara, marca da rotação. Biakugan, boa. Ketsurigan e Ketsurigan. Tá. Biakugan, eu tenho que ficar com um. Beleza, joga esse fora, joga esse fora. Joga esse daqui fora também que eu não vou usar. Joga esse daqui fora. Aqui eu vou... Joga esse daqui fora também. Tá, galera. Quantos eu vou ter? Eu tenho que juntar nove ao total. Três. Beleza, juntei três, galera. Três. Tá. Tenho três. Nossa, só três, galera. Nossa, três é pouquíssimo, velho. Galera, três é pouquíssimo, mano. Não, três é pouquíssimo, galera. Três é pouquíssimo, mano. Tá, eu preciso de mais seis, velho. Nossa, mais seis vai ser bem tenso, galera. Vai ser bem tenso, mano. Vamos lá aqui. Opa. Vai. Um. Ah, mano. Por favor, Biakugan. Vai, eu nunca pedi nada, tá? Tá, se continuar vindo assim esses negócios de Biakugan. Quantos Biakugan eu tenho? Quatro, galera. Bom, continua desse jeito, galera. Bom, não tem nada pra encantar, então deixa eu ver. Continua desse jeito, galera. Continua desse jeito, mano. Se continuar desse jeito, tá perfeito, tá ligado? Se continuar desse jeito, tá perfeito. Preciso só de mais cinco, mano. Eu pego cinco spin, então por mais duas vezes eu fazer isso, se a conta der certo e eu tiver muita sorte. Se eu pegar, tipo, mais duas vezes, mais, tipo, dez spin, eu já consigo fazer o meu tempo sem engano, mano. Bom, acho que o PVP já tá on, galera. Sendo bem sincero, acho que o PVP já tá on. É bom, é. Se bem que... É, dá pra eu ficar... Mano, dá pra eu ficar desse jeito farmando. Eu não sabia que era pra eu ficar desse jeito farmando, galera. Caraca, mano, que útil, véi. Nossa, galera. Mano, eu acho que eu não vou pegar 300 vezes até porque minha mão vai cansar, véi. É, que nem agora meu dedo cansou, galera. Vamos, então vai. Não! Ah, galera, passei sem querer, mano. Agora eu meti o louco. Agora eu meti o louco. Agora eu meti o louco. Meti o louco. Meti o louco. Meti o louco, cara. Pera. Opa. Pera. Tá, sai, 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 sai. Sai, véi. Pronto. Aí, 10. Vamos lá. Vem a Byakugan. Vai. Senju, não. Byakugan, não. Usumaki, não. Butou, não. Ketsuriga, não. Akimichi, não. Boa. Vem só um Byakugan, galera. Infelizmente, veio só um Byakugan, mano. Mas a gente, às vezes, vai ter que se contentar com esse 1 Byakugan, véi. Vamos ter que se contentar com esse 1 Byakugan, galera. Calma. Sai. Aí, peguei esse 1 Byakugan, galera. Tá, tira aqui o Senju. Beleza, tira o Senju, galera. Vamos tirar aqui. Tá, tô com 5 Byakugan, galera. Tô com 5 Byakugan, mano. Cara, tô com pouca coisa, véi. Tá, tô com 5 Byakugan, galera. Tá, joga isso aqui fora também. Beleza, bom. Vou ter que pegar mais Byakugan, galera. Eu vou ter que pegar mais Byakugan. 5, não. Tô com 6 Byakugan, galera. Calma aí. 1... 3, não. Tô com 5, cara. Infelizmente, só 5, mano. Nossa, 5 Byakugan é pouquíssimo, galera. 5 Byakugan vai ser pouquíssimo, mano. Caraca, velho. Falta 4. Mano, eu vou ter 10, mano. Por favor, véi. Vem agora, mano. Vem agora, 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 véi. Vamos lá. Tá, 100. Pronto. Ah, véi. Tá, veio 1. Galera, veio 1 Byakugan, véi. Vai, vem 2 agora. Vamos. Mano, eu nunca pedi nada, véi. Cara. Veio mais 1. GG, galera. Veio 2 Byakugan dessa vez. Vai vir o terceiro agora. Tá, se viesse 3 Byakugan também ia ser bom. Tá, quanto eu tenho? Eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho 7 Byakugan, galera. 7 Byakugan, mano. Falta 2. Galera, falta 2 Byakugan, mano. 2 Byakugan, véi. Você sabe o que é isso? 2 Byakugan? Então, ó. O que falta, galera? 2 Byakugan. Beleza. Calma. Mano, 2 Byakugan vai ser muito GG, galera. Cara, eu acho que assim já dá pra vir 2 Byakugan, mano. 1. Ai. Não, nenhum Byakugan, véi. Ah, vai. Mais 1 Byakugan. Nossa, não veio nenhum, véi. Nenhum Byakugan, véi. Mano, não veio nenhum, galera. Ah, mas pode falar que eu sou o rei do farms, véi. Nossa, mas eu tenho medo, mano. Os caras, eu acho que ele vai estar mais forte, mano. Os caras, mano, em 10 minutos, mano. Eu tô perdendo muito tempo fazendo essa fita de Byakugan, galera. Eu tô perdendo... Mano, eu não sei se farmando... Eu acho que farmando seria mais rápido, véi. Sendo bem sincero, acho que essa estratégia... Ah, mano, apertei de novo o botão direito. Mano, acho que essa estratégia literalmente não foi a melhor, galera. Acho que não foi a melhor estratégia a se tomar. Não? Tá. Quase comprei sem querer. Beleza. Calma. Aí. Pronto. Vamos lá. 1 Byakugan. Mas só mais 1 Byakugan, só mais um. Vai, falta 1 Byakugan, falta 1 Byakugan. 1 Byakugan, por favor. 1 Byakugan, 1 Byakugan. Não, não, não. Joguei até fora do meu menu. Ai. Joguei fora do meu menu. Não. Calma. Volta, volta, volta. Volta o menu. 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 Volta. Ah, não. Joguei fora de... Volta o menu. Calma. Volta o menu. Volta o menu. Mano, volta o menu, por favor. Véi. Beleza. Calma, mano. Meu menu uma hora vai voltar, véi. Uma hora volta. Uma hora volta, galera. Aí. Voltou. Nice. Tá, galera. Falta 1 Byakugan, galera. Falta 1 Byakugan. Ah, véi. 1 Byakugan. Vai. Vai. Agora. Ah, mano. Tá, galera. Esse 1 Byakugan vou fazer no craft, mano. Sendo bem sincero, galera. Esse 1 Byakugan vou fazer no craft. Minha moda até já acabou, véi. Até acabou o meu tempo de moda. Esse 1 Byakugan vou fazer no craft, hein, galera. Sendo bem sincero, eu vou fazer muito no craft esse 1 Byakugan, cara. Cara, vai ser bom se eu guardar também essas minhas coisas, véi. Vai ser bem bom. Mano, esse 1... Quem tá aqui? Tá, é o Kratos. Tá com a marca da modação. Tá, eu não sei se o PP tá on, mas eu não vou pra cima do Kratos, não. Cara, eu tenho que achar um ender chest, galera. Eu tenho que achar um ender chest, um baú. Tá, achei baú. E achei perto de um Hashirama, então esse é bem GG. Beleza. Pronto, galera. Ué. Ah, tá, tá aqui. Deixa eu ver esse daqui qual é. Ah, é Senju, mano. Nice. Vou pegar a chakra de evolução com ele, galera. Beleza, me dá chakra de evolução. GG, galera. Chakra de evolução. 2. Nice. Tá, eu sei que tá aqui, mano. Eu sei que tá aqui no final do mapa. Qualquer coisa é só eu voltar, véi. Beleza. Esse daqui é um Juninho Rank A. Mano, eu preciso achar Ryuga, véi. Ô, GG. GG. Tá. Vai, me dá os bagulhos. Vai, me dá os bagulhos. Vai, 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 vai. Isso, isso. Sem choro, sem choro. Só me dá os bagulhos. Isso, me dá os bagulhos também, vai. Vai, sem choro, sem choro. Isso, isso, isso. Sem choro, sem choro. Tá, falta só um Biakugan, galera. Eu acho... Cara, pra fazer o Biakugan tem que ver como faz. Eu não lembro agora de core. Mano, mas eu demorei muito, véi. Perdi muito tempo, mano. O meu azar fez eu perder muito tempo. Galera, na real, mano, nunca nenhum... Ai, ódio. Nenhum começo de guerra eu começo bem, galera. Nenhum, 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 nenhum. Mano, acho que é isso que faz eu perder, véi. Sem meme, mano. Nenhum começo de guerra eu começo bem, mano. Biakugan. Putz, é desse chakra aqui, véi. Ai, agora eu entro na boqueta, mano. Nossa, eu vou ter que derrotar Chunin, véi. Beleza, mano. Só achar um Chunin, véi. Mas aqui vai ser Jonin, mano. Jonin vai ser forte pra Dedéu, mano. Depende. 8 de dano? Vamos ver. Se o Jonin vai ser tão forte assim. Cara, dá pra lutar, mano. Dá pra lutar, galera. Dá pra lutar, mano. Dá pra lutar. Vai. Tem um drop bom, Jonin. Tem um drop bom, mano. Vai, tem um drop bom, véi. Mano, olha aqui. Tô me arriscando aqui pra pegar o seu drop, véi. Então, por favor, vem. Me dá um drop legal, vai. Tô me arriscando aqui, véi. Me dá um drop legal, vai. Vai. Eu sei que você é capaz de me dar um drop legal. Galera, mano. O tenso é, mano. Eu gastar o meu chakra. Vai, eu sei que... É, sabia, mano. Quanto? 20. Nice. GG. GG. GG, galera. GG, GG, GG. Faço aqui o Byakugan. Beleza. Tá safe. Cadê o Byakugan? Byakugan. Galera. Cadê o Byakugan? Ah, mano. É sério, mano. É sério que eu tava vendo errado todo esse tempo, mano. É sério que eu tava vendo errado todo esse tempo, mano. Mano. É sério que eu vi errado todo esse tempo, véi. Nossa, mano. Aí. Agora eu fiz merda. Nossa, agora eu fiz merda. Qual ninja é esse? Puts, esse daqui vai ser mercador negro, mano. Qual vai ser o seu drop? Vamos ver. Mano, qual foi o drop desse lixo, mano? Ah, véi. Cara, eu acho que eu vou ter que levar daquele jeito mesmo, véi. Infelizmente, galera. Infelizmente, eu vou ter que levar desse jeito mesmo, véi. Vamos, galera. Infelizmente, eu vou ter que levar desse jeito aqui, galera. E infelizmente, eu vou ter que levar desse jeito, mano. Por que eu não tô conseguindo apertar e ficar no shift? Tá, eu acho que tem que ter bem pouquinho, galera. Infelizmente, eu vou ter que levar desse jeito aqui, véi. Vamos. É, aqui eu já não consigo. Eu acho que tem que ter bem pouquinho, véi. Vamos lá. Vai, Byakugan. Uzumaki. Senju. Nara. Iron Sand. Ah, véi. Caraca, mano. É muito azar, galera. É muito azar pra uma pessoa só. É muito azar pra uma pessoa só, galera. É muito. É muito azar pra uma pessoa só, véi. É muito, é muito azar pra uma pessoa só. Eu acho que não tem como, mano. Não tem como, não tem como. Ó. E eu não consigo, galera. Será que tem que ser num lugar específico? Tá, tá. Não tá indo. Vamos só tentar pegar, mano. Vamos só tentar pegar. Vamos só tentar pegar. Sem. Beleza. Tá, Byakugan vem agora. Okuton. Akimit. Mano, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Não, 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 não. Não, galera, jogar azar em mim. Jogar azar. Galera, jogar azar, jogar azar. Jogar azar, galera. Jogar azar, jogar azar. Mano, não é possível, 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 não é possível. Galera, não, 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 não. Jogar azar, jogar azar. Galera, não é possível, mano. Não é possível o meu começo de guerra ser tão azarado assim. 16 minutos eu não fiz nada. Calma. Pronto. Six pin. Beleza. GG. Vamos. Tá, não sei se pra cá tem uma corte em table, galera. Calma, se eu não tiver craft table Eu faço uma, não tem problema não É, não tem craft table? Tá, eu faço uma Não tem problema não, galera Beleza, não tem problema, não tem problema Eu faço uma craft table agora, mano Não vai ter problema, velho Vou fazer uma craft table agora, mano O bom é que ele dropa bagulho de biju, mano Beleza, não tem problema, galera Eu faço o bagulho agora Pronto Tá, vamos lá Ajuda todos os biakugã GG Agora, faz o biakugã acumulado Nice, cadê o tencengar? Boa, cadê o manto? Caramba, pera Calma, 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 calma O que ele tá fazendo? Galera, se eu só ativar Só pra ficar com os efeitos, beleza Beleza Tá, GG Tá, calma aí, só pra ver Todos Manto Galera, aí vai ser difícil Vai ser difícil, vai ser difícil Eu já tô com Tá, nice, nice Tá suave, galera, tá suave Fiz o que eu queria, galera Bom Agora seria nice se eu derrotasse o Hagoromo, velho Agora seria muito Se eu derrotasse o Hagoromo Nada do Tosumaki que eu consigo É, galera Nada do Tosumaki vai ser Aqui, tá aqui Bom Apertei esse PP, tá on, né Apertei esse PP, tá on, galera Tá, vamos lá Ninguém respondeu Mano, aqui Ah, a casa dos rios aqui Nossa O que que aconteceu? O que que explodiu assim? Mano, quem tá aqui? Mano, foi esse maluco Nossa É o Inê Nossa É muito Inê Nossa É o Inê Tá de manto, tem sem engan Óbvio Óbvio que é o Inê Guarda Pronto Beleza É o Inê Manto, tem sem engan É o Inê Óbvio Ele era a única pessoa Que ele iria pensar Na mesma estratégia que eu Ele ia ser a única pessoa Que iria pensar Na mesma estratégia que eu Só que o Inê Ele é sortudo, né Toda guerra Ele pega pilhagem no começo Então Ele já tá de manto, tem sem engan E eu não É porque Provavelmente Uh Interessantíssimo Interessantíssimo Esse daqui, velho Tá, seria bom Se eu achasse agora Mano, eu vou pro Hokage, galera Eu vou pro Hokage Por que eu vou pro Hokage? Indo pro Hokage Eu consigo guardar Esse daqui lá no meu baú Beleza Ficar bem tranques No meu baú E guardando esse daqui No meu baú Mano Os caras deixam a poção de vida Quem deixa a poção de vida Pra trás é maluco Quem deixa a poção de cura Pra trás é maluco, galera Pô, esse daqui É maluquice, mano É só você Ser estratégico Com isso, mano Pronto Beleza Nice Agora volto pro Hokage Mano, indo pro Hokage Eu queria saber se o PvP tá on, velho Mano, eu acho que o PvP Deve tá on sim, mano Kratos É Ah, mano É sério que eu peguei o Kratos Galera, eu sou muito perdido, mano Eu peguei o caminho Totalmente oposto Mano, eu peguei o caminho Totalmente oposto Mano, o Merma Ele vai ser forte que nem o Naruto Né, galera Ela não compensa, mano Se for pra derrotar um OBS É melhor derrotar o Hagoromo, velho Não compensa Ela não ser inteligente, né, velho Nossa, eu peguei o caminho oposto Do Hokage, galera Mano, eu sou muito perdido, velho Nossa, esse daí Ia ser muito perdido, cara Muito perdido, velho É tipo, esse daqui Ia ser o extremo de perdido Tá ligado? Tipo, literalmente o extremo, mano Cara, se eu fizer o Manto Tencent Gun Eu vou ficar muito forte, velho Só que eu também não quero arriscar muito Porque o Ine já tá de Manto Tencent Gun Então ele vai sair fazendo a limpa E pelo que eu vi, ele já tava derrotando algum boss Então se ele pegar modo de... Ai, mano, eu soltei sem querer Eu juro só Se ele pegar modo de boss, galera Ninguém vai parar esse homem, tá ligado? Se ele pegar modo de boss, mano Ninguém vai parar, velho E eu tenho certeza que ele vai pegar o modo de boss agora, mano Porque, tipo, não tem outro sentido O que que eu vou deixar aqui, tá? Não tem outro sentido, ele... Isso, deixa aqui Não tem outro sentido, galera Ele tá lutando contra boss Pra não pegar modo de boss, tá ligado? Não tem, não tem outro sentido, galera Não tem outro sentido plausível, tá ligado? Não tem Mano, a única forma de recuperar Vai ser derrotando esse Hagoromo, velho Eu acho bem difícil eu conseguir derrotar ele, mano Mas vai ser a única forma de eu me recuperar Vai ser derrotando esse Seer, mano Beleza, eu tô dando um dano razoável nele Vamos, Hagoromo Você não tá me dando tanto dano, Hagoromo Você não tá me dando tanto dano, você tá tomando muito dano, velho Vai ser a única forma de eu me recuperar Vai, Hagoromo, por favor, mano Vá de vala, Hagoromo Galera, meu medo é chegar alguém agora, tá ligado? Eu tô só com 80 de vida, mano Chegou alguém aqui, velho Eu fui de vala Nice Falou? Você também Você também Só pra... Pronto Aí, GG, galera Tá, galera Calma aí, joga isso daqui fora E pronto, galera Nice Agora vamos apapar, velho Bom, o que que falta pra eu fazer? É Vai faltar sabe o que, galera? Chakra natural, mano Bom Fazendo chakra natural Eu vou ter o manto Tensegan Então vai ser em busca do manto Tensegan, rapaziada Galera, o Enem me mandou mensagem Porque ele tá louco querendo lutar comigo Eu sei que ele tá mais forte O que que eu vou fazer, galera? Óbvio Óbvio que eu vou com os modos mais fracos, velho Não sou trouxa Não sou bobo Tá Só que, velho Eu tô até sem espada, galera Mano, só pra não soltar do migué, galera Ele tá ali Eu acho que é, hein Hum Nick Nemafu Não, Nick grande, né? Não em Nemafu Beleza, galera O que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer uma espada de madeira Só pra falar que eu tenho espada, tá ligado? Pera Só pra falar que eu tenho espada, mano Isso daqui, galera Vai ser entregar, tá ligado? Mas, bom Eu derrotei o Kratos Não dropou as coisas E vamos dar uma luta pro homem, né? O homem é viciado em luta Vamos dar uma luta pro homem Vamos ver Eita É, olha ele aí Olha ele aí Ah, vou tirar Ah, mano Minha roupa, galera Deixa eu tirar Mano Eu sou bobo Ai Minha roupa, mano Esse cara é maluco, velho Mano Ai Deixa eu ver É Vou falar Beleza Chamei ele pra ir na mão dos crias, mano Vai Um Eu vou colocar pelo menos a roupa de... Aí, vai Vamos Aí Ele já mandou Eu ia mandar Beleza Ó o menenzinho Ó o menenzinho Tá, o modo dele é bem mais rápido que o meu, galera Olha a velocidade do modo dele Olha a velocidade do modo dele O modo dele dá volta no meu Galera, aqui não dá, né, mano Olha a velocidade do modo dele Beleza Mas o homem é doido pro batalha, mano Eu não consigo saber o que você tá tomando dano ou não, velho Beleza Mano, galera Galera, eu vou fazer um zigue-zague bem doido aqui, mano Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa contra esse homem, velho Mas Mas é difícil, tá ligado É difícil, mano Porque o modo dele é muito mais avançado do que o meu Beleza Calma E eu não ia entregar meu outro terceiro, galera Calma Toma É, galera É, press F Press F, mano, crazy You would say Beleza 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 Obrigado.